Música Senhoras e senhores, jovens, queridos amigos de Ideal Espírita Cristão, boa noite, que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em suas doces vibrações de paz. Era fim de tarde, Jesus encontrava-se nas escadarias do Templo de Jerusalém, o grande templo erguido pelo rei Salomão. Sozinho, ele contemplava a beleza da cidade, enquanto as pessoas transitavam para fazer as suas oferendas, as suas oblações. Quando, de repente, surgiu uma mulher, uma mulher que trajava uma roupa de cor avantajada, o perfume que exalava por onde ela passava, os braços tilintavam em pulseiras, os pés descalços com penduricalhos amarrados nos tornozelos, e a voz crepitante que se fez escutar. Oh, estrangeiro, oh, Nazareno belo, eu sei que tu és estrangeiro, e que és Nazareno, porque os teus cabelos estão partidos ao meio, como usa o povo dessa raça. Sei que acabas de chegar em nossa cidade, porque os teus pés estão sujos da poeira da estrada, eu quero te fazer um convite. Hoje é o meu aniversário, e eu te desejo convidar para vir à minha casa. Eu farei uma grande festividade, e gostaria que tu pudesses participar comigo. Jesus olhou-a com muito carinho, e lhe disse de forma terna e mansa, hoje eu não posso. Ela assustou-se, afastou-se e lhe disse, oh, Senhor, mas eu sou uma cortesã, uma vendedora de ilusões, os homens me disputam para poderem se deitar comigo. E eu te convido para que venhas, porque eu colocarei uma escrava seminua a bailar, lavando seus pés com perfume e enxugando com seus cabelos. E um dia, eu direi à humanidade de que um homem belo como a madrugada, bravio como o mar, e suave como um favo de mel, esteve na minha casa, me deu tanto, e não me pediu nada. Tu virás, Senhor. E Jesus, mantendo a mesma mansuetude, lhe disse hoje, eu não posso. Mas um dia, um dia que não está nem muito longe, nem muito perto, eu estarei contigo. Para mim não existe o amanhã, para mim existe o agora, disse ela. Eu assim ajo, Senhor, porque eu vejo nos seus olhos uma estranha chama. Eu assim procedo, porque eu te amo. Jesus, então novamente, olhando-a, apenas lhe disse, hoje, eu não posso. E aquela mulher, virando as costas para o mestre, desceu as escadarias do templo e sumiu na escuridão da noite que já chegava. e Jesus continuou a sua tarefa de divulgação do evangelho, por onde foi chamado. Dois anos se passaram e Jesus retornou a Jerusalém. Ele encontrava-se na região de Betesda, uma região onde há cinco alpendres de água, onde as pessoas acreditavam que as águas eram sagradas. Aqueles que caíssem, pela primeira vez, ficariam curados. Foi ali que Jesus curou o paralítico de Cafarnaum. Foi ali que Jesus curou o paralítico que há 38 anos estava naquela condição. E quando ali chega, uma mulher que sai também do meio da multidão que ali se encontrava, diz qualquer coisa ao ouvido de Jesus e lhe pergunta, hoje, tu virás? E ele então disse, hoje, eu irei contigo. E a desconhecida afastou-se de Jerusalém, foi andando pelas estradas poerentas, até que deparou-se com uma grande montanha. E apontando para dentro da caverna, ela disse, aí dentro, Senhor. O mestre entrou dentro da caverna, aquele claro, escuro. Às apalpadelas, ele foi entrando cada vez mais. Gruídos, como se fosse de um animal, vinha do fundo da caverna, até que as suas mãos tocaram uma cabileira empapada de suor e de pus. Odores pútridos exalavam dali. E quando as mãos suaves o Nazareno tocou, eis que ele escutou aquela voz grotesca que lhe dizia, que viestes fazer aqui? viestes buscar perfume? Foge! Foge, porque eu sou pura podridão. Vieste buscar carícias? Foge! Foge, porque eu não as posso dar. Vieste ter compaixão de mim? Foge! Foge, porque os homens não te entenderão. Jesus então abaixou-se e ao pé do ouvido daquela mulher ele disse, tu me chamaste e eu vim. Ó, Nazareno Belo, dois anos eu te esperei e tu não vieste. Agora eu sou pura podridão. Foge daqui, Senhor. e como se Jesus não escutasse o lamento daquela mulher, ele a pegou no colo, trouxe para junto do seu peito e saiu de dentro da caverna, onde a luz do sol estava esplendente. Aquela mulher levou as mãos já sem dedos aos olhos cobertos de tracoma e glaucoma cheios de pus. estava leprosa e ela então disse a Jesus, ó Senhor, eu nada mais tenho para te dar. E o mestre olhando para ela com mansuetude, eu assim procedo porque vejo em teus olhos uma estranha chama. Eu assim ajo porque te amo. Se não tens mais nada para me dar, então dá-me a tua alma. E foi nos braços do mestre de Nazaré que aquela mulher desfaleceu sendo acolhida pelo meigo Rabi. Ernesto Renan, o grande filósofo e escritor francês, na aula inaugural do Colégio de France, ele chegou a afirmar que Jesus é um homem incomparável. Todos os homens e todas as mulheres viveram, morreram dentro da história. Jesus não. Jesus foi tão notável que não coube dentro dela antes e depois do seu nascimento. O mestre por excelência que desceu das esferas sublimes para conviver conosco nas trevas da ignorância. Allan Kardec, o preclaro codificador da doutrina espírita, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando questionou as entidades venerandas qual era o modelo e guia que Deus havia nos oferecido para nos servir de norteio, a resposta é curta e objetiva, Jesus de Nazaré. A mensagem do seu evangelho ficou imortalizada, para que nós pudéssemos acender nos nossos corações o amor. Este sentimento puro e sublime que desde o primeiro instante quando ele chegar aqui na terra, nas palhas úmidas de uma estribaria, até o último momento, na cruz infamante, ele nos ensinou. silencioso e calmo, não apenas verbalizou a sua mensagem, mas a todos os instantes a colocou em prática. O nosso codificador Allan Kardec em O Evangelho Segundo Espiritismo, a terceira obra da codificação, logo na introdução, vai nos dizer que o Evangelho de Jesus ele pode ser dividido em cinco partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres ou curas que ele realizou, as suas predições, profecias, as suas palavras que foram tomadas pela igreja como fundamento para os seus dogmas, mas também os seus ensinos morais. Que para nós, cristãos espíritas, é o que mais nos interessa. Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, ela vai nos dizer que durante o largo percurso da história da humanidade, o Evangelho sofreu de modificações, foi deturpado, diversas mensagens foram retiradas, outras foram colocadas, mas a essência do Evangelho permanece, como a base da moralidade para que a humanidade pudesse se iluminar e seguir adiante. Mas este homem de Nazaré é tão paradoxal que a humanidade terrestre comemora o seu aniversário no dia 25 de dezembro, mas ele não nasceu neste dia. Segundo os estudiosos, Jesus teria nascido entre os dias 6 a 8 de abril. Mas por que comemoramos o seu aniversário no dia 25 de dezembro? Aquele tempo em que a igreja havia alcançado seu apogeu, especialmente no ano 525, com o Papa João I, havia em Roma as Saturnalhas, as festas pagãs, onde o povo adorava diversos deuses, tomando vinho e realizando bacanais, sexo explícito pelas suas acidade. E a igreja católica apostólica romana, tentando apagar essa festa pagã, ela então transfere o nascimento de Jesus para essa data. O curioso é que as Saturnalhas deixaram de existir no dia 25 de dezembro, mas se transferiram para fevereiro com o carnaval, quando a humanidade de uma outra forma vivenciava uma outra festa popular, que hoje se transformou em muitas aberrações, embora seja uma festa de alegria. mas será importante a data que Jesus nasceu? O importante é que ele chegou na terra e a sua luz inapagável, ela continua nos iluminando, a fim de que nós possamos ter o roteiro seguro para alcançarmos também a nossa iluminação. Porque se nós fizermos uma viagem pela história e perguntarmos a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que dia ele nasceu, aquela camponesa da cidade de Nazaré, ela vai responder que Jesus nasceu naquela noite gloriosa na cidade de Bethlehem de Judá, quando ela acompanhada do marido José, bateu de porta em porta, para para que eles pudessem ter abrigo e curiosamente o povo não tinha lugar para que Jesus pudesse nascer. Como nos dias de hoje, quando muitas vezes Jesus bate a nossa porta para entrar dentro do nosso lar e nós também não temos lugar para que ele possa permanecer. E foi numa estribaria no meio dos animais domésticos é que Maria recebeu nos seus braços o pequenino Iéxua e enquanto alegria se fazia naquela cidade eis que dos céus os anjos do Senhor cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Naquela noite em que Jesus nascia no coração de Maria e a sua mãe ela talvez tivesse se recordado daquela manhã gloriosa na sua cidade quando nos afazeres domésticos eis que aparece o anjo do Senhor o anjo Gabriel que ele diz tu serás a mãe do Salvador eis aqui a tua serva cumpra cumpra-se em mim a vontade do Senhor e essa mulher extraordinária que de forma missionária veio a terra para trazer no seu ventre o grande Messias transformou em exemplo para todos nós mulheres e homens exemplo de esposa de filha de mãe de mulher a tal ponto que na cruz nos últimos instantes eis que Jesus olha para a mãe que tem uma espada trespassada no seu coração e lhe diz mulher eis aí o teu filho olhando para João o apóstolo amado que estava ao lado dela dando-lhe forças naqueles momentos de intenso sofrimento e olhando para João filho eis aí a tua mãe e Jesus transforma sua mãe em nossa mãe alargando os laços da consanguinidade para que os laços espirituais pudessem perpetuar para todos os tempos mas se nós perguntarmos a Simão Pedro o apóstolo mais velho de Jesus que dia Jesus nasceu ele vai dizer que Jesus nasceu dentro do seu coração naquela noite penumbrosa quando dentro do sinédrio Jesus estava sendo julgado por Anás e Caifás ele vira o seu mestre ser preso pelos soldados o beijo de traição de Judas e Iscariotes quis fazer algo para salvar a vida de Jesus decepando a orelha de Malco o soldado do sinédrio e escutando da boca de Jesus mais uma lição que lhe trouxe grandes ensinamentos quem com a espada fere com a espada será ferido mas foi ali ali no sinédrio que uma mulher que estava no meio da multidão viu Simão Pedro envolvido em trapos e disse vejam este é um deles este é um seguidor do Nazareno eu nunca vi este homem e mudando de lugar Simão Pedro vai ao outro canto do sinédrio até que outro homem que ali está aponta o pescador como sendo um dos apóstolos do Rabi eu nunca vi este homem e muda pela terceira vez de lugar até que outra mulher o reconhece ele é um seguidor de Jesus pois o jeito que ele age nós o reconhecemos eu nunca vi este homem e quando ele nega pela terceira vez o galo canta e foi neste exato momento que Jesus nasceu dentro do seu coração porque quando o galo cantou lá fora Simão Pedro recordou-se das palavras de Jesus na última ceia quando lhe disse em verdade eu vos digo que ainda hoje antes que o galo cante tu me negarás por três vezes e ele chora amargamente havia negado o grande amor da sua vida jamais poderia supor que faria isso com seu mestre mas a vida sempre proporciona novas oportunidades e logo quando Jesus ressuscita comprovando a imortalidade da alma foi junto ao mar da galiléia aquelas águas calmas ao sabor do vento que um dia recostado no seu barco Simão Pedro pensativo ele vê a figura de Jesus iluminado à sua frente tu me amas Simão ó Senhor eu te amo com todas as forças do meu ser então apacenta os meus cordeiros tu me amas Simão Pedro eu te amo Senhor então vai apacenta as minhas ovelhas Simão Pedro tu me amas e quando ele pergunta pela terceira vez o apóstolo começa a chorar coloca a sua face na terra e lhe diz tu que tudo vês e tudo sabe Senhor tu sabes que eu te amo então vai Simão e apacenta os meus cordeiros porque quando tu eras jovem tu andavas por onde querias mas agora que tu te tornas velho tu andarás por onde o meu pai te enviar e durante 35 anos após a morte de Jesus Simão Pedro trabalhou afanosamente para que o evangelho pudesse ser levado aos corações até dar o testemunho quando foi dependurado de cabeça para baixo numa cruz porque ele mesmo disse que a cruz era somente para o seu mestre e ali em praça pública ele dá o seu último suspiro vendo a sua frente duas mãos aquelas que ele tanto conhecia era Jesus de Nazaré que vinha receber a pedra angular da sua igreja o responsável por criar a primeira instituição cristã da história da humanidade a casa do caminho que regressava iluminado para a pátria espiritual mas se nós perguntarmos a Madalena que dia nasceu Jesus a equivocada de Magdala vai dizer que Jesus nasceu no seu coração naquela noite em Cafarnaum quando ajoelhada aos pés de Jesus em prantos ela lhe diz ó Senhor tu sabes as minhas dores íntimas eu tenho escutado a tua palavra e quero ser uma seguidora tua e Jesus olha para ela toma suas mãos graciosas e lhe diz mas primeiro antes de me seguir os passos tu deves ir e amar amar aos teus filhos desgraçada de mim Senhor que não posso ser mãe eu tenho meu ventre varado mil vezes pelos homens e sou estéreo eu não posso ser mãe então vá e ame aos filhos que não tem mães as mães que não tem filhos porque quando chega a primavera o muro velho se reverdece se enche de flores e que o muro das tuas equivocadas paixões também possa florescer perfumando a vida de todos aqueles que estão a sua volta e neste dia em que Jesus nasce no coração de Madalena ela se só ergue do chão transformada volta para Magdala joga pelas janelas o seu palacete os seus pertences e começa a grande renovação íntima da sua existência ela agora vai se tornar olhos para os cegos mãos e pés para os trúpegos preparando-se para o por vir porque quando Jesus é elevado à crucificação depois depois o dia de Pentecostes quando Jesus convida os seus seguidores para o id pregai ela fica sozinha os homens não desejam a sua presença Simão Pedro lhe diz mas eu sou homem casado como chegarei em Jerusalém com uma mulher como tu e ela abaixa os olhos compreendendo que a humanidade fala de perdão mas não perdoa a humanidade não dá uma nova oportunidade àquele que delinquiu àquele que se equivocou e ela fica sozinha batendo de porta em porta pedindo auxílio pedindo emprego quem daria quem daria serviço a uma ex-prostituta uma mulher que continuava bela as mulheres as demais a invejavam por causa da sua beleza e os homens os homens a procuravam e diziam queres voltar ao meretrício nós te daremos tudo novamente mas ela manteve-se firme nas convicções da sua transformação até que um dia na cidade da uma nuta ela vê uma gote de homens de mulheres de crianças que se achegavam na praia eram leprosos que perguntam a ela sobre Jesus de Nazaré ela assustada diz mas vocês não sabem o meu mestre há quase dois meses foi crucificado aqueles que ali estavam se assustaram porque eles não sabiam que Jesus havia sido crucificado vinham de uma região distante a Idumeia e chorando alguns deles ela se levanta da areia em que estava sentada e diz não choreis porque eu vos falarei de Jesus ele nos disse que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome ele estaria e eu vos falarei da mensagem que tanto aprendi até que os guardas romanos que trabalhavam naquela cidade descobriram que haviam leprosos na praia os leprosos não podiam ficar nas cidades deveriam ser levados ao cemitério dos mortos vivos o vale dos imundos e quando aqueles homens e mulheres e crianças são levados para o local ela se vê sozinha novamente então ela diz vocês estão sozinhos eu também ficarei eu irei com vocês e uma mulher saudável de rara beleza ela dá entrada ao vale dos leprosos e todas as tardes no monte de gelboé abrindo a sua boca ela dizia vós os leprosos são amados de Deus e dez anos se passaram dez anos de trabalhos ininterruptos lavando as feridas vivas daquelas pessoas desconhecidas falando-lhes de Jesus até que banhando-se nas águas claras de um córrego ali mesmo dentro do vale dos imundos ela viu uma ligeira despigmentação próximo do seu seio tocou com uma vara e não sentiu dor então naquele dia o seu discurso mudou nós os leprosos somos amados de Deus eu resgatarei na carne aquilo que na carne eu cometi e ela viu a sua beleza ser carromida pela dor o nariz aquilino se abriu em fossas nasais as mãos doces e macias agora calejadas e sem os dedos o corpo encantador cheio de feridas e manchas avermelhadas os olhos se nublaram com pulso as orelhas distendidas até que ela percebe que está chegando a sua hora uma estranha saudade de Maria de Nazaré que morava em Éfeso com João ela faz a viagem se escondendo durante o dia viajando a noite e é nos braços da mãe santíssima que ela dará o seu último suspiro e quando o espírito desprende do corpo que é uma quimera porque o corpo se acaba o espírito iluminado de Madalena é transportado pela sua memória e ela vai à praia de Cafarnaum naquele dia que Jesus nascera dentro do seu coração e ali na beira do mar enquanto as águas vinham lamber os seus pés ela vê no meio das ondas uma luz que brilhava de forma intermitente e de dentro dela a figura incomparável de Jesus de Nazaré duas mãos descendidas vem minha filha tu atravessaste a porta estreita vem agora e se feliz se nós perguntarmos porém a Zaqueu que dia nasceu Jesus Zaqueu vai nos dizer que Jesus nasceu para ele naquela tarde em Jericó quando a multidão aclamava o meigo rabi que chegava por primeira vez na cidade do comércio Zaqueu que era baixinho e gordinho desejoso de ver o mestre passar ninguém lhe dava espaço e com dificuldade ele sobe num sicômoro espécie de uma figueira daquela região cujas raízes saem para fora como se fosse uma escada fabricada para que se pudesse subir nas ramagens e aquele homem depenurado nos galhos do sicômoro aguardava ansioso que o meigo rabi pudesse passar foi quando Jesus parou parou debaixo da árvore e olhando disse desce já da Isaqueu porque hoje me convém ir a sua casa e o cobrador de impostos desce correndo da árvore vai a sua casa realizar um banquete digno de um rei e aguarda ansiosa a chegada de Jesus com seus seguidores a noite já avançava quando do lado de fora Isaqueu acompanhado da esposa e de dois filhos esperavam que na estrada poerenta Jesus pudesse surgir foi quando o mestre apareceu e de braços abertos Isaqueu lhe disse hoje a felicidade entra dentro do meu lar foi o dia que Jesus penetrou no coração de Isaqueu do lado de fora os doutores da lei fariseus saduceus diziam este não é o Messias ele se assenta à mesa com aqueles que tem má vida e Jesus disse eu vim ao mundo não para aqueles que são saudáveis mas para os doentes eu vim ao mundo não para aqueles que são felizes mas para os desgraçados e entrando na casa de Isaqueu logo ao final do banquete o cobrador de impostos abraçou Jesus novamente e lhe disse amanhã eu darei metade dos meus bens para os pobres e aqueles a quem cobrei indevidamente os impostos eu restituirei quatro vezes mais nasceu um novo homem transformou-se no dos seguidores de Jesus tanto é que mais tarde Simão Pedro contou com auxílio de Isaqueu para a divulgação do evangelho em terras distantes mas se nós perguntarmos meus queridos irmãos que dia nasceu Jesus no coração da mulher adúltera ela vai dizer que Jesus nasceu para ela naquela manhã em Jerusalém quando os doutores da lei puxando-na pelo cabelo jogou aos pés de Jesus dizendo-lhe essa mulher foi pega em adultério a lei manda que ela seja apedrejada até a morte e tu o que dizes era uma grande cilada para Jesus porque se ele dissesse que aquela mulher deveria ser apedrejada como mandava a lei de Moisés ele também seria porque era um falso profeta um homem que falava de amor mas que não amava que falava de perdão e não perdoava mas se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada ele seria apedrejado também porque está vindo contra a lei de Moisés e Jesus na sua sabedoria faz um minuto de silêncio olha para aqueles homens que ali estavam e diz apenas uma frase atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado em outras palavras Jesus quis dizer apedrejem vamos apedrejar essa mulher mas que o faça aquele que tiver as mãos puras e como ele sabia que nós somos veteranos do pecado que não temos a condição de julgar nem a primeira e nem a última pedra ele abaixou-se para escrever na poeira da estrada e até hoje ninguém soube o que ele escreveu a única coisa que se sabe é que quando os homens começaram a ler começaram a sair a começar dos mais velhos e quando já não havia mais ninguém senão a pureza e a mulher equivocada aquele homem que podia jogar todas as pedras ele levanta-se e lhe pergunta onde estão aqueles que te condenaram oh senhor eles se foram eu também não te condenarei vai e não tornes a pecar ela levanta-se do chão em que está prostrada e a partir daquele dia Jesus nasce dentro do seu coração numa nova aurora para a sua vida conforme nos narra o espírito Amélia Rodrigues pela mediunidade de Divaldo Franco porque naquele mesmo dia à noite aquela mulher foi à casa onde Jesus estava hospedado em Jerusalém e ela lhe disse senhor desculpe-me por vir te tirar a paz e Jesus lhe diz a minha paz ninguém pode tirar fala que eu te escuto o que será de mim agora senhor meu marido me expulsou de casa as pessoas da cidade me olham de soslaio eu não tenho para onde ir e o mestre diz o filho do homem não tenho onde recobrar a sua cabeça porque os pássaros tem os seus ninhos as serpentes tem os seus covis mas eu não tenho para onde ir agora tu tens que seguir adiante e colher os frutos da sua semeadura mas tu não sabe senhor o que se passava dentro do meu coração eu era casada era muito feliz mas o meu marido logo nos primeiros anos começou a esquivar me começou a ter outros relacionamentos e eu fui ficando sozinha aquela vontade imensa de viver o amor que eu tanto procurava e não encontrava dentro do lar quando a voz doce de um homem me fez descobrir tudo aquilo que eu havia perdido dentro da minha casa e entreguei-me eu sei que errei senhor mas agora o que será de mim e o mestre que nos ensina a todos ele diz o erro do teu marido não justifica o teu mas eu te digo que a vida proporcionará novos encontros e um dia tu poderás auxiliar aquele que estava doente cujo remédio não foi dado no momento em que mais precisava estava encerrada a entrevista aquela mulher dali saiu e ela começa então uma nova vida ela muda-se para uma cidade bem distante onde ninguém a conhecia a cidade de tiro e numa casinha muito simples ela realiza o trabalho de auxílio aos necessitados ela atende aos viajantes distribui sopa reconfortante traz a palavra de bom ânimo falando do evangelho de Jesus o mestre é crucificado dez anos se passam e aquela mulher no trabalho no trabalho de benemerência era chamada dama da caridade até que um dia um dia viajantes que a conheciam traziam uma padiola carregava um homem que estava coberto de feridas vivas e eis que ao chegar naquela residência ele é colocado no chão ela começa a lavar as suas feridas dá-lhe o alimento na boca o homem já cego por causa das chagas que também penetraram no seu globo ocular estava desfigurado e à medida que ela fala de Jesus aquele homem estremece e pergunta este é o Nazareno crucificado a que tu referes é sim senhor eu odeio esse homem ela assustou-se até aquele momento nunca ouvira falar que alguém odiava Jesus o que ele lhe fez para que tu pudesse ter ódio no seu coração ele salvou a mulher que aduterou eu era casado a minha esposa foi levada em praça pública para ser apedrejada e ele a libertou naquele momento ela assustou-se porque ela não havia reconhecido seu próprio companheiro de anos tamanha sua desfiguração e com a humbridade de uma mulher digna ela não lhe diz quem ela é porque ele também não a reconheceu estava cego pela audição ele não consegue perceber quem é que cuidava dele então ela começa a falar com ele sobre Jesus deste amor não amado deste homem que acolhe todas as criaturas dando uma nova oportunidade e o homem suspirando ele então termina os seus últimos dias aqui na terra que bom que você iluminou o meu coração para que eu também pudesse deixar Jesus nascer dentro do meu coração se nós dermos um salto quântico na história e chegarmos ao século terceiro e perguntarmos Agostinho de Ipona que dia nasceu Jesus ele vai dizer que Jesus nasceu naquela noite em Milão na Itália quando na catedral acompanhado de sua mãe Mônica ele escutou pela primeira vez Ambrósio falar Ambrósio era um grande divulgador do evangelho de Jesus e no púlpito da igreja quando ele abria sua boca ele tocava a alma daqueles que escutavam e quando Agostinho de Ipona cuja mãe 35 anos orou para que ele pudesse se libertar dos vícios do alcoolismo e do sexo dessegrado ele sente o seu coração pulsar de tal forma que depois da missa da pregação retornando para casa ele sente uma vontade imensa de voltar à catedral para conversar com o divulgador da mensagem do evangelho e foi naquele dia que Jesus nasceu no coração de Santo Agostinho este baluarte da igreja católica um dos pais da igreja e hoje um grande divulgador no nosso movimento espírita participando da codificação em diversos momentos trazendo-nos mensagens grandiosas a respeito do Aldilá mas se nós continuarmos avançando na história e chegarmos na época das trevas em que a terra estava vivenciando a terrível Idade Média e perguntarmos ao pobrezinho de Deus Francisco de Assis que dia nasceu Jesus esse homem que nos trouxe de volta Jesus vivenciando a humildade vai dizer que Jesus nasceu para ele numa tarde nos arredores de Assis na estrada da Úmbria quando andando ele viu uma lagarta que atravessava a estrada poerenta e abaixando-se tomou a lagarta na sua mão e disse irmã lagarta olha por onde andas aqui serás destroçada por alguém que passa de forma desavisada pelo caminho colocando em cima da árvore e andando contemplando a beleza da natureza ele escuta o barulho de uma matraca um instrumento utilizado naquela época pelos leprosos um pedaço de madeira com ferro recurvado eles batiam e gritavam morfeia imundo e todos fugiam com medo da enfermidade mas ele não teve medo ali permaneceu quando o homem com as mãos purulentas esticou os seus dedos e então com a voz rouquenha ele disse dá-me uma esmola pelo amor de Deus Francisco procura na sua túnica algo para oferecer encontra apenas duas moedinhas ele então distende as mãos deixa cair nas mãos do homem a sua doação estava com a consciência tranquila do dever cumprido virou as costas continuou andando pela estrada o sol estava radiante quando ele resolve olhar para trás e olhando ele percebe que o homem continuava de mão de mão distendida ele queria algo mais do que duas moedas de prata alma sensível de Francisco chorando ele retorna tira o capuz que envolvia a cabeça daquele homem ele estudava odores pútridos e fechando seus olhos ele beija a face do leproso e abraçando ternamente junto ao seu peito lhe pede perdão quando ele sente um estranho perfume que exala no ar e quando ele abre os seus olhos era Jesus era Jesus que estava diante dele o pobrezinho de Deus ajoelhou-se ao chão em prantos és tu senhor e Jesus desaparece fazendo com que a mensagem da caridade pudesse agora ser vivenciada por Francisco levando alívio aos corações dos leprosos que viviam numa pequena aldeia chamada Rivotorto recebeu este nome por causa do rio Torto que a contornava e ali não apenas o alimento do corpo mas também o alimento da alma foi neste dia que nasceu Jesus no coração de Francisco se nós perguntarmos a Teresa Dávila de Jesus aquela mulher que transformou também a igreja que ao seu tempo na cidade de Ávila na Espanha pôde trazer a mensagem também da humildade certa tarde ela foi levar alimentos para uma família que estava necessitada tinha que embrenhar por uma floresta os céus de Ávila se fecharam a grande tempestade que ia cair mas ela segue adiante ela não se importa e quando está no meio do caminho a chuva começa a cair era uma grande tempestade toda molhada ela continua seguindo a estrada quando tem que atravessar uma ponte de madeira lá embaixo o rio corria caudaloso já descia as águas das corredeiras quando escorregando ela cai lá de cima naquele amontoado de águas os alimentos se espalham pela água ela não sabe nadar a única coisa que ele vem à mente é Jesus de Nazaré o mestre que ela tanto amava até que quando as águas a levavam ela então encontrou um tronco de madeira caído era uma árvore que havia sido derrubado pela forte chuva ela segura na árvore sai de dentro da água com muita dificuldade e deitando na relva verde enquanto a chuva caía ela escuta a voz de Jesus ali dizer está vendo Teresa como eu cuido dos meus seguidores e ela disse estou vendo o senhor é por isso que tem tão poucos servidores ela tinha bom humor e reconhecia que para servir a Jesus é preciso dar o testemunho mas essa noite aqui reunidos para comemorar os cinco anos do centro espírita Jesus de Nazaré se nós perguntarmos ao Sérgio e a Márcia que dia nasceu Jesus para eles talvez eles vão dizer que Jesus haja nascido dentro dos seus corações há cinco anos atrás quando neste mesmo local muitos de nós estávamos reunidos para comemorar a inauguração dessa instituição quantas labutas quanto trabalho somente aqueles que estiveram à frente à primeira hora podem saber o que enfrentou os pioneiros deste trabalho para que essas paredes pudessem ser erguidas e para que hoje nós pudéssemos estar reunidos nessa comemoração mas nessa noite há uma pergunta que não quer calar no nosso coração e no seu coração que dia nasceu Jesus para você que dia nasceu Jesus e se por acaso ele ainda não nasceu façam-lo nascer é hora que Jesus não mais passe pela nossa casa mas faça morada dentro dela que Jesus de Nazaré o governador espiritual do nosso planeta nos abençoe nos fortalecendo em nossa caminhada para alcançarmos a nossa plenitude nosso muito obrigado para alcançarmos a nossa Legenda Adriana Zanotto